Eu tenho uma visão, primeiro que tudo, mais benevolente com o PSD do que muita gente tem avançado, porque me parece que o PSD, se cometeu um erro, foi sobretudo o erro de ingenuidade, isto é, o erro de acreditar que, comportando-se de forma cavalheiresca, de forma civilizada, teria respostas civilizadas. E isso não foi o que aconteceu. É caso para perguntar-se, quer dizer, vamos lá ver, a democracia é um domínio de leis e de periodo de lei, como se costuma dizer, não é? E, ao mesmo tempo, é também um jogo que implica alguma civilidade e comportamentos previstos, mesmo quando não há leis escritas. Não pode haver leis escritas para tudo, que prevejam todas as situações. Inclusive, algumas das democracias mais antigas têm ou constituições minimalistas ou nem têm constituição, como é o caso do Reino Unido. Portanto, mas há algumas regras de comportamento que mais ou menos têm sido seguidas, nem sempre, às vezes há solavancos, e tivemos solavancos recentemente nos Estados Unidos, mas essas regras são aceitas, mesmo quando são, às vezes, muito diferentes. Ora bem, neste caso, vou dividir isto em vários aspectos. Primeiro é quem vai ganhar e quem vai perder, não apenas no gigajoga da espuma dos dias, mas, de médio e longo prazo, o que é que pode acontecer. E depois, outra coisa tem a ver com, de facto, o que é que isto nos diz para os próximos tempos e para o próximo governo. Eu não consigo saber, com toda a franqueza, não consigo prever, acho que isto está um terreno muito diferente do habitual, muito volúvel, quem vai ficar a ganhar. Eu, enfim, mas eu falo como cidadão, com contactos limitados, eu diria que a maior parte das pessoas ficaram aliviadas por ter havido uma solução e não estão, como muitos comentadores, analistas e jornalistas e gente que vive a política sempre com um jogo e tal, está assim muito, muito, muito em cima do jogo, não estão muito inquietas sobre saber quem ganhou, quem perdeu, quem ficou por cima, quem ficou por baixo. E, desse ponto de vista, o importante era que o problema tivesse sido resolvido e quem o resolveu, resolveu, pronto. No entanto, nós vivemos tempos em que a política é vivida ao minuto, as jogadas são feitas ao minuto, há declarações em que é preciso ver quem é mais depressa e não há nenhuma vontade de, já nem digo de colaborar, é minimamente de haver um bom comportamento. Ontem, por exemplo, houve aqui um debate na rádio, a meia-da-tarde já, com, penso que as pessoas das juventudes, o Chega, não sei se o Chega era da juventude, não era, Filipe Melo não é da juventude, mas pronto, os outros eram da juventude, o Alexandre Poço e o Matos, não é, que ele se chama? Sim, da JTS. Da JTS. Miguel Costa Matos. Miguel Costa Matos. Miguel Costa Matos. E tanto o Miguel Costa Matos como o Filipe Melo não saíam do discurso do acordo porque era um discurso que era conveniente a ambos. Portanto, do lado de Filipe Melo para dizer que havia um acordo que tinha sido rompido pelo PSD, ou não tinha sido cumprido, ou tinha sido confuso, tinham dito que não existia, ou do lado de Costa Matos para dizer que pronto, não é não, e não sei o que mais, e por aí adiante. Bem, e aquilo que nós já percebemos que se passou não foi um acordo, nem sequer foi um entendimento, foi uma regra de comportamento, digamos assim, uma coisa de civilidade. Quer dizer, vou candidatar fulano de tal que, atenção, não era sequer novidade, não era surpresa. Há meses que se sabia que se o PSD ganhasse as eleições, o candidato a presidente da Assembleia da República seria Aguiar Brando, porque foi a ter nessa condição que ele, que já não é novo, tem 66 anos, vai fazer 67 no mês de julho, deixava a sua vida de advogado no Porto para se candidatar novamente como deputado. Ele já foi deputado várias vezes, foi líder parlamentar, foi candidato a líder do PSD, foi ministro também duas vezes, mas, entretanto, tinha regressado à sua vida mais ou menos particular. Ora bem, e sabia-se disto? Portanto, saber que o PSD ia candidatar a Aguiar Branco não era novidade para nenhum partido na Assembleia da República. Mas houve alguém, houve pessoas que acharam que não poderiam considerar sequer votar nesse candidato se não houvesse um telefonema do líder do PSD para o líder do respectivo partido, o que podia ter existido, mas, atenção, não é hábito, não é costume, não acontece habitualmente, e não implicava qualquer surpresa. O contacto feito, por Meirena Sarmento, com as outras bancadas, e reparemos, estamos a falar apenas das quatro bancadas que elegem vice-presidentes, tinha a ver com a manifestação da intenção do PSD viabilizar, votar a favor e, portanto, viabilizar, a eleição de quem quer que fosse que os outros partidos propusessem para vice-presidente. E isto tinha uma razão de ser. É porque havia, na anterior legislatura, a iniciativa liberal e o Chega não tinham conseguido eleger vice-presidentes. E agora o PSD estava a dizer, nós vamos idealizar. Era isto que estava em causa. E, de repente, em torno disto, ai, devia ter falado antes, ai, devia ter telefonado. Quer dizer, eu acho que isto é mesmo, é muito quem vive na boba bolha política e não sai dela. Mas isto tem consequências, como é óbvio. E a consequência que teve, aquilo que se percebe, é que, primeiro que tudo, nós vamos, vai ser muito importante perceber, nos próximos tempos, realmente, qual vai ser o comportamento do Chega. Porque o Chega, que podia ter viabilizado logo o presidente, Aguiar Branco, não o fez. Mas, e este aspecto, eu acho que é um aspecto, mais uma vez, de civilidade. Repara, já houve quem dissesse, ah, porquê que o PSD não fez isso? Devia ter feito. Não devia nada ter feito. O PSD fez muito bem em ter viabilizado o Pacheco de Mourinho. Em não ter ido ao dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. E, portanto, quer dizer, vocês portaram-se mal, mas a gente porta-se bem, a gente cumpre a palavra. Ia dizer que acreditas no princípio da reciprocidade na relação com o Chega. Se fores cordado com o Chega, o Chega vai ser. Não, 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 não. Não tem a ver com o princípio da reciprocidade. Tem a ver com as regras, com as regras de comportamento. Quer dizer, eu disse que ia fazer isto e agora faço isto. Os outros portaram-se mal. Mas eu não tenho que me portar mal porque os outros portaram mal. Se os outros atiram um papel para o chão, eu não vou atirar um papel para o chão também porque está tudo sujo. Não, quer dizer... Fazer o que é correto. 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 Aquilo era duplamente correto. Primeiro, a Constituição diz que os quatro primeiros partidos, os quatro partidos mais votados têm um vice-presidente. O que foi feito na trilha de geratura e o que foi dito nos dias antes da adaptação por uma parte da esquerda do Partido Socialista, e que aliás comportou, admito que tinha havido alguns votos a favor, não estive a fazer a contabilidade. Mas o que foi dito por uma parte da esquerda do Partido Socialista e por toda a esquerda é que o que está escrito na Constituição não vale. Eles não disseram, vamos lá ver, o regimento exige que se vote. E não é por acaso. Quer dizer, uma coisa é ter direito a indicar quatro vice-presidentes, outra coisa é eventualmente indicar nomes que não caiam bem. Pronto. Que sejam complicados. E, portanto, o Parlamento, desde que cumpre a regra congressional de eleger os quatro vice-presidentes, tem depois o direito de dizer, vocês indicam esse, mas escolham lá outro. Pronto. Não foi isso que andaram a dizer o Bloco de Esquerda. O Livre, que passa por ser muito liberal, mas não é nada. Estou sempre a repetir isto porque é preciso perceber como é que o Livre se comportou nesta crise, que ocultou-se muito mal, muito mal também, e o PCP teve mais discreto, não falou muito sobre isso, mas uma parte do Partido Socialista. E, portanto, desse ponto de vista era importante dizer, já não vou discutir o Pacheco de Amorim, já falamos disso ontem, era importante dizer a Constituição, diz que são os quatro primeiros partidos, o Chega é o terceiro, tem direito, ponto final, parágrafo. Ponto. Não, desculpa, estou querendo discutir o Pacheco de Amorim, mas é absolutamente grotesco, ver Mariana Mortágua, com um ar indignadíssimo pela eleição do Pacheco de Amorim, quando nós sabemos o que é que Mariana Mortágua diz sobre o seu pai, que efetivamente e objetivamente tomou algumas iniciativas naquilo que se pode lidar. Não, mas eu não vou, não quero entrar por aí, isso é outra discussão, talvez até dê um contra-corrente um dia destes, para a gente falar de história. Os terrorismos do bem e os terrorismos do mal. Mas, pronto, eu acho que fez bem. Agora, a questão sobre aquilo que vai ou não vai fazer o Chega, eu continuo a dizer, eu tenho algumas dificuldades às vezes em perceber o que é que possa acontecer, porque a forma como o Chega comunica e a forma como o Chega se comporta sai da norma. Mas, nós temos, estamos num período em que há muitas coisas que estão a sair da norma. E, ontem, aqui numa, esteve cá o Ricardo Maschi e disse uma coisa que eu fiquei a pensar. E o que ele disse foi, quando a Melónia, a Jorge Melónia, atual Primeiro-Ministro de Itália, resolveu ficar fora do Governo, de Unidade Nacional, que foi o Governo anterior, portanto, que era presidido pelo, eu acho que não é falhar o nome, pelo anterior Presidente do... Há muita rotação nos governos italianos. Há muita rotação nos governos italianos. Quando ele decidiu ficar fora, toda a gente achava que era um suicídio político. Mas não foi, permitiu-lhe chegar ao Governo. Portanto, isso é Primeira-Ministra hoje. E depois, como Primeira-Ministra, tem-se surpreendido praticamente toda a gente. Sem abdicar de alguns aspectos essenciais da sua agenda, designalmente da agenda que tem a ver com temas de sociedade, digamos assim, nas questões da economia, nas questões europeias e nas questões da relação com a Ucrânia, tem tido, às vezes, na Europa um papel de liderança. Portanto, e desse ponto de vista, o Chega não faz parte do grupo da Meloni na Europa. Faz parte do grupo onde está o Salvini. O Salvini, de facto, é, às vezes, mais errático. Mas ele está sempre muito atento. O André Ventura está muito atento. Está a ver o que se passa nos outros países. Ele viu o que se passou aqui ao lado, em Espanha, e viu como o Vox subiu e depois desceu. Viu como o Vox sonhou de ser o primeiro partido e depois, de repente, deixou de ser o primeiro partido. Percebeu-se que provavelmente não vai chegar lá. Já não vai chegar lá. É um sonho simétrico ao sonho do Podemos, relativamente ao Partido Socialista Espanhol, o Vox relativamente ao Partido Popular. E ele quer, não quer ser como o Vox, quer ser, já não direi, como o Salvini, que também houve uma altura que achava que chegava lá e não chegou. Mas talvez sonhe de ser como a Meloni, ou como o Wilders, uma coisa desse género. Portanto, não lhe interessa fazer parte do poder, enquanto não tiver poder de decisão. Eu acho que ele está numa fase em que quer dizer que quer fazer parte do poder, mas é mais do seu interesse não fazer parte do poder. Porquê que eu estou a dizer isto? Estou a dizer isto, porque, enfim, eu tenho passado mais tempo do que gostaria em algumas redes sociais, a tentar perceber o que é... Ainda tens conta no Twitter? Não, tenho conta no Twitter e, filhinho, ainda tenho muitos seguidores no Twitter, apesar de não praticar. Mas acho que a maior parte deles são aqueles que não estão ativos. Devem ser como eu. Tenho conta no Twitter, mas o Twitter não é o mais importante aqui. O mais importante aqui é o YouTube e o TikTok. Porque são... Eu queria perguntar do TikTok, desculpa. Não, no TikTok. Sobre o TikTok, abriste a conta e continuas a espreitar e a ver como é que funciona. Vou a espreitar e, portanto, e, de facto, quer dizer, nós temos de ter noção que os noticiários... A audiência de um noticiário televisivo, estou a falar dos generalistas, não chega a um milhão de pessoas que estão a ver. E são pessoas que, às vezes, estão a ver sem estar a ver, não é? Estão a ter a televisão acesa. Pronto. Há vídeos, há muitos vídeos do Aventura com mais de um milhão de visualizações. E são pessoas que foram ver aquilo. Portanto, há aqui uma diferença. Foram ver. Esse é o número de leitores do Chega. Sim, mas há outros, há muitos outros, por exemplo, youtubers, há vários youtubers com imensos seguidores de vídeos com imensas visualizações. Ontem o Ventura, eu nem reparei nisso, esteve na CMTV. Houve vários youtubers que retransmitiram nos seus canais e os números de visualizações são muito significativos. Eu estive lá hoje de manhã a ver como é que era, foram muito significativos e continuam a bombar, como se costuma dizer. Portanto, há ali uma maneira de comunicar que é diferente. Atenção, muitos destes youtubers têm menos de 25 anos. Não são, quer dizer, há um youtuber que até já é deputado, não é? Portanto, é o Bilim. Não estou a falar do Bilim, estou a falar de outros. Alguns que eu tenho vida, que nem sabia que existiam. Pronto. Era um meio que eu não frequentava. E eu não sei se muitas vezes nós não estamos a passar à margem disto. E repara, quando nós olhamos para isso, o que é que estas pessoas conversam? O que é que preocupa estas pessoas? E atenção, estas pessoas não são apenas, muitas delas não estão nas margens da sociedade. Estão nas nossas escolas, andam com os nossos filhos, ou com os nossos netos, no meu caso. Portanto, são pessoas que estão atentas a um discurso que é, e este discurso é um discurso que, do ponto de vista do Chega, está por cumprir. É assim, os outros não deram. Os outros não provaram. Os outros falharam. Agora temos o direito de ser a nossa vez. Mas, a nossa vez, dificilmente pode ser a vez de um subalterno. Portanto, dificilmente pode ser a vez de alguém que está ali fazendo compromissos. É uma vez radical. É uma vez que, quando for, é como mesmo como primeiro partido. E é este o objetivo de André Ventura, e que coincide muito com o discurso... Repara, é um discurso muito diferente da Iniciativa Liberal. Estou-me a falar porque são dois partidos novos. É um discurso muito diferente da Iniciativa Liberal. Porque, na Iniciativa Liberal, muitos dos eleitores da Iniciativa Liberal votam na Iniciativa Liberal para influenciar o poder. Para algumas políticas da Iniciativa Liberal terem espaço de cidadania. E ainda ontem, por exemplo, desse ponto de vista, eu acho que André, que o Erocha reagiu muito bem das várias intervenções que fez. Foram, ao contrário do CDS, foi um desastre. Um desastre absoluto. O CDS, olha, o CDS não devia estar no Parlamento porque nunca mais lá vai votar. Por este caminho, a não ser que vá à boleia. A não ser que vá à boleia. Completamente. Quer dizer, aquilo é... São tudo tiros ao lado, acho eu, o que eles têm andado a fazer. Ele não recupera um eleitor ao Chega. Não tira um eleitor de regresso. Aqueles que se fugiram do CDS para o Chega. Não há um que vote com este discurso. E provavelmente até muitos dos que até votaram, enfim, dando esperança, vão-se embora. Enfim, votaram, porque a gente não sabe quantos é que votaram, não é? Porque eles foram juntos com o PSD. Mas o Rui Rocha falou do ponto de vista daquilo que faz sentido, não é? Quer dizer, género... Por exemplo, a atitude do Chega ao não viabilizar Guiá Branco foi permitir que na segunda metade da legislatura esteja lá outra vez um socialista. Isto é eficaz. Tem lógica. Não é? Não é... A atitude de André Ventura é nós vamos ser o partido da oposição. Portanto, os objetivos de facto dos dois partidos são diferentes. Quer dizer, a iniciativa liberal quer influenciar a governação e os seus eleitores compreendem isso e sabem que dificilmente algum dia serão o primeiro partido, num país como Portugal. E os eleitores do Chega não querem mesmo ser o primeiro partido, o resto não presta. Temos mesmo que substituir. E este discurso, na fase de cansaço e descontentamento que existe em muitos setores da sociedade, este discurso pega. Pega e pode pegar mais se as coisas não melhorarem nos próximos meses. E desse ponto de vista, o quanto pior melhor não é uma coisa que caia mal à estratégia de aventura. E temos de ter um bocadinho percepção disto. Quer dizer, parece-me ser isto um bocadinho o que vai por ali. Portanto, aquela ideia de que o Chega saiu-se muito mal da crise de ontem e as pessoas vão dizer que, de facto, não é confiável, não valeu a pena votar neles, eles querem mesmo uma rotura, querem mesmo uma coisa diferente. A maior parte dos eleitores, portanto, e têm essa conversa, percebem-se isso pelas, olha, como te disse, passando por essas redes sociais. Agora, isto coloca um problema grande ao próximo governo, porque o próximo governo, eu às vezes estava a ver assim, como é que o próximo governo pode negociar medidas? Isso é que é a parte complicada. Porque uma coisa é, vocês vão-se lembrar que uma das coisas que era mais tensa na relação do Partido Socialista com a geringonça era que com o Partido Comunista conversava-se e negociava-se e no fim diziam-se as conclusões. Com o Bloco isso nunca era possível. O Bloco saia de cada reunião a dizer o que é que tinha levado lá para dentro, o que é que tinha conseguido e não tinha conseguido, o que irritava-se sobre a maneira de António Costa, o que fez com que o Bloco saltasse da geringonça antes de saltar o PCP, é bom recordar isso, o PCP aguentou mais um ano a suportar um governo de Costa, só saltou no segundo ano, vamos a falar já pós-eleição de 2019, enfim, no primeiro, o que aconteceu? Na primeira encarnação da geringonça não tem nada a ver com a situação que nós temos hoje. Não tem nada a ver e não é apenas por o PSD não fazer um acordo com o Chega simétrico ao acordo que António Costa fez com os partidos de geringonça. É porque a cola da geringonça no primeiro mandato, na primeira Assembleia da República, portanto, 2015-2019, a cola da geringonça era que o Partido Socialista não era o primeiro partido, era o segundo partido. Havia um partido maior que o Partido Socialista, havia outra maioria alternativa, clara. E isso não se passa hoje. Portanto, não há nada que cole, por assim dizer, o Chega ao PSD sob pena de tudo pelo cano, como se costuma dizer, não é? Nada. E desse ponto de vista, o maior risco do PSD é que é uma falácia por dizer, há aqui uma maioria que pode fazer um governo, como André Ventura sugere. Passa que conversemos. Não é assim, porque se o André Ventura quer dizer isto para criar uma situação que no limite não se converte a nada, porque naturalmente o objetivo dele não é ter ministros. O objetivo dele é ter umas bandeiras que na negociação possa dizer que são suas, e portanto vai ser isso que ele vai continuar sempre a fazer. E tudo o que seja negociado com ele corre dois riscos. Primeiro, se é tudo na pressa pública, mesmo, portanto, dizer-se que é acordo que não é o que é uma conversa, dizer-se que foi proposto ou não foi proposto, tudo isso vem parar à pressa pública, e só tem esse objetivo, que é vir parar à pressa pública, não é obter ganho de causa. E depois, o outro objetivo que ele naturalmente tem é, e depois ele não é confiável, não é? Portanto, pode dizer uma coisa num dia, depois no dia seguinte há um deputado de 30ª linha da bancada, portanto, aqueles que estão encostados aos, estão mesmo por baixo do público, que faz um tweet a dizer uma coisa qualquer e ele vem dizer, foi, meu Deus, estragou-se tudo, já não pode ser. Portanto, com isto é muito difícil ter acordos. Do lado do Partido Socialista, o Partido Socialista fez isto, mas isto é porque é institucional. Todo o discurso ontem dos socialistas e de Pedro Nuno Santos não foi um discurso de quem fez um compromisso, não foi, quer dizer, e desse ponto de vista, este compromisso, que eu por mim não tenho nada contra ele, quer dizer, numa Assembleia da República, em que os dois primeiros partidos têm o mesmo número de deputados, isto não me choca, não me choca. Agora, quando ele é comparado com o Parlamento Europeu, atenção, não é a mesma coisa. No Parlamento Europeu isto existe, além de isto ter a ver com os... quer dizer, primeiro, a política na Europa não é uma política, não é política, é diplomacia. É a gestão. Não, é porque é assim, repara, a política vive da diferença, não é? Portanto, propostas políticas diferentes. Na Europa, a Constituição Europeia está feita para tudo resultar num acordo diplomático. Quer dizer... Sem grandes rupturas. Sem grandes rupturas, porque foi feita contra a guerra e aqueles países andaram sempre todos em guerra, não é? Portanto, não é apenas diferenças de política, são de guerra, de coisas... E, portanto, os locais onde se tomam as decisões, portanto, o Conselho Europeu não é dividido... e o Conselho Europeu são os governos dos países, portanto, naturalmente que ali os acordos não são... quando entram... os partidos podem se encontrar antes e fazem cimeiras antes, o PP faz cimeiras... mas depois, quando entram para o Conselho, às vezes o que vale não é ser... se eu sou socialista e tu és democrata cristão. É, eu sou um país do sul, tu és um país do norte. Eu sou um país do leste, tu és um país do ocidente. Isso é que depois se torna determinante. Eu sou um país pequeno, tu és um país grande. Eu sou um país pobre, tu és um país rico. E é mais importante saber se eu sou social-democrata ou se sou cristão-democrata ou se sou Vitor Orban ou qualquer coisa desse género. E depois isso, naturalmente, também tem reflexo no Parlamento Europeu. E o Parlamento Europeu fez sempre esse compromisso, mas também para sustentar o facto de os partidos que partilham a maioria no Parlamento Europeu. E, na maior parte, os governos da Europa, portanto, estamos a falar das duas grandes famílias europeias, a família conservadora-democrata cristã e a família socialista-social-democrata. Praticamente tudo que passa no Parlamento Europeu deriva do compromisso entre as duas famílias, porque não há maiorias. Não é essa a situação em Portugal. Não vai ser... Aqui a competição é entre essas duas famílias. Houve tempo em que havia muitos compromissos, mas acho que mesmo o exemplo de ontem, do compromisso de ontem, não nos deve criar a ilusão que esses tempos vão regressar. A estratégia do Partido Socialista e do Pedro Nuno Santos não é essa. Não vai ser essa. As reuniões que ele está a fazer não são com o PSD, são com os partidos à esquerda. Enfim, não foi uma iniciativa, foi a Marina Mortágua, mas é para esse lado que ele está a conversar. Portanto, com quem tudo o que for ao Parlamento vai implicar negociação? Bom, fazer essa discussão vai de facto ser muito difícil. A única forma de o governo não cair no primeiro obstáculo é tomar iniciativa e agir depressa para, de alguma forma, tirar a margem de manobra à Assembleia e, eventualmente, também tirar a partir do facto de, antes de chegar lá o orçamento, há mais ou menos um mês, não sei se é um mês ou mês e meio, em que a Assembleia está fechada, com férias. Mas o governo não está fechado, não tem porque estar fechado, se calhar não é antes de fazer férias. Vamos ver, portanto, eu ao contrário de muita gente que diz, olha, isto provou que isto não passa de setembro, ou de quem disse, isto tem mesmo que ir a eleições porque, como está, não funciona. Primeiro, eu não creio que fôssemos a eleições e saísse alguma coisa muito diferente do que temos. De repente, a esquerda não ia passar a ter a maioria e a direita não ia passar a haver entendimento. Portanto, não creio que fosse uma situação para nada. Houve-se uma transferência de votos assim tão grande que permitisse o que quer que seja. E, por outro lado, não podemos estar sempre nesse caminho, não é? Portanto, não podemos estar sempre nesse caminho, temos que ir para o caminho em que seja possível ter algum compromisso. E aí, eu acho que, provavelmente, aquilo que o governo tem que fazer, eu gostava de acreditar que seria possível, com a passagem do tempo, haver um cansaço tal que levasse o próprio Chega a achar que tem que fazer compromissos. Mas não sei se isso, sinceramente, vai acontecer. Acreditei que pudesse acontecer, mas isto, da forma como está a correr, e por aquilo que é o ambiente, digamos, da caláxia Chega, que é o André Ventura, aquela calaca que é um grupo parlamentar, e depois a outra calaca que está cá fora, nas redes sociais e na casa das pessoas, não sei se isso vai acontecer. Portanto, para que haja um mínimo de possibilidades, eu diria que é importante perceber que força vai ter o governo que o Luís Montenegro vai levar a Belém, e desse ponto de vista, há pelo menos uma coisa que está a correr bem. É que não sabemos que governo é esse. E isso é um... Não há muitos sinais positivos, mas é um daqueles que nos vemos para já agarrar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí